Ai caralho deixa a nós cavalgar Cavalga, 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 cavalga A Fernanda tá no party Ela joga toda hora Daniela tá no party Ela joga toda hora A Flora tá no party Ela joga toda hora Tchau, tchau, tchau Oh Cavalga 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 Esse é o que te viu Para a luz só lançar pra O marco é sinistro Da de um bario Da de um bario Aí caralho, deixa eu lanche cavalgar Cavalga, 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 cavalga A Fernanda tá no baile, ela joga toda hora Daniela tá no baile, ela joga toda hora A Flora tá no baile, ela joga toda hora Cavalga, 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 Cavalga Vox Cavalga, 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 Cavalga Esse é o TGV, o baralho só lançar gato O Max é sinistro Tá que pariu Tá que pariu Tá que pariu Tá que pariu